O Brasil precisa saber quem roubou, quem mandou roubar. O Brasil precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar. Diz a SEO pra acabar com a corrupção. Diz a SEO precisa saber quem roubou. Diz a SEO, quem mandou roubar. Enquanto a justiça faz o seu trabalho, estejam certos. Nós vamos continuar aqui, fazendo o nosso. Quem roubou para proteger você dos abusos desse governo, dos abusos desse governo. O Brasil precisa saber quem roubou, quem mandou roubar. O Brasil precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar. Diz a SEO precisa saber para acabar com a corrupção. Diz a SEO quem roubou, quem mandou roubar. Diz a SEO, Brasil Diz a SEO, Brasil Diz a SEO, Brasil Diz a SEO, Brasil Brasil, zil, zil